Ainda dentro da categoria de público, nós temos aqui a visão de interesses aonde o Analytics classifica de todos os usuários que acessaram a plataforma, nesse período selecionado aqui no calendário, qual a categoria de afinidade em percentual está adequada e corresponde a esse perfil de público que acessou o canal de vocês. Aqui, a maioria dos usuários, 50% do total, está classificada na categoria de afinidade como alcance em compradores interessados em fast food, tecnologia, entretenimento, amantes de televisão, notícias e políticas e assim sucessivamente ele vai classificando os usuários de vocês. Com relação ao segmento de mercado, 31.85% dos usuários que acessaram o canal de vocês nesse período estão classificadas na categoria de segmento de consumidores de eletrônicos, de telefones móveis, emprego, educação, preparação, tutorial, viagens e assim sucessivamente em percentual. E outras categorias como arte e entretenimento, interesse por celebridades, esportes, 48.31% dos usuários. O que isso quer dizer? O Analytics tem classificações padrão de categorias de afinidade de interesse do público-alvo, assim como segmentos de mercado e demais categorias que ele apresenta para o gestor do canal como que os usuários se comportam e que tipo de conteúdos eles têm mais interesse e têm mais relevância. Vocês podem, por meio dessas informações aqui, identificar oportunidades aí de inserção de mídia em canais referentes a esses tipos de conteúdos de categorias de afinidade ou segmentos de mercado ou as demais categorias e também avaliar se o trabalho de marketing que vocês estão fazendo ele está alinhado com esse perfil de público que tem esses interesses na persona de vocês. Ela tem alguma afinidade com essas categorias ou segmentações de mercado. Aqui abaixo, vocês têm categorias de afinidade, que é o bloco inicial da visão geral, com a visão aqui nessa tabela de aquisição, com o número total de usuários, os novos usuários e as sessões por usuário, questão de comportamento, a taxa de rejeição por categoria de afinidade, páginas por sessão, duração média da sessão e aqui a gente tem as metas, onde vocês podem olhar as metas individuais ou avaliar todas as metas numa conversão global, vamos dizer assim, por taxa de conversão da meta dentro das categorias de afinidade, qual categoria está convertendo mais, conclusões de meta e o valor quando está atribuído nessa coluna. Nós temos aqui, então, a análise de dados nesse formato de tabela, nós temos a visão em porcentagem, aonde ele agrupa esses dados e nos apresenta aqui num gráfico e nós podemos fazer aqui comparativos selecionando as opções de novos usuários, sessões, taxa de rejeição, páginas por sessão, duração média, taxa de conversão da meta, por exemplo, e comparar com o total de usuários ou novos usuários, ou sessões, rejeições, visualizações de página. E ele vai nos apresentar, por exemplo, em conclusões de meta, o percentual total de conclusão das metas por categoria. De contribuição aqui para o total, o número de conclusões, no geral e aqui em percentual do total, e o percentual por cada uma das categorias de afinidade. Se vocês clicarem em qualquer uma dessas categorias, vocês vão explorar, então, a categoria de afinidade, e ele vai apresentar para vocês aqui também a possibilidade de vocês estarem fazendo um filtro por novos usuários aí, conclusões de meta ou outros canais, ou modificando também o formato de apresentação desses dados, podendo ser apresentado na tabela, onde vocês têm aqui aquisição, percentuais aqui de comportamento dentro dessa categoria, que vocês podem ver aqui em cima qual é a categoria. Aqui vocês podem também modificar as categorias, tá? Se vocês tiverem interesse, diretamente no menu superior. Ele vai atualizar o dado e vai trazer para vocês as informações aqui por idade, ó. Na categoria aqui de tecnologia, ele nos informa por idade, os percentuais aqui de usuários em aquisição nessa faixa etária, novos usuários, as sessões, taxa de rejeição aqui em comportamento, páginas por sessão e as conclusões de meta. Explorando ainda, em idade, nessa faixa etária, a gente tem o sexo feminino ou masculino. Onde nós podemos também modificar aqui o gráfico, trabalhando com um gráfico, onde nós podemos fazer comparações, usuários e sessões, ou conclusões de meta por sessões dentro das faixas, dentro do sexo masculino e feminino. Aqui nós temos um comparativo, a média geral do site, se aumentou ou diminuiu o número de usuários. E aqui nós temos um formato de tabela dinâmica, onde nós podemos avaliar, por exemplo, região, área metropolitana. Ele não conseguiu nos informar aqui. Vamos tentar por cidade, então. Ele nos trouxe aqui por cidade. Rio de Janeiro, São Paulo, percentual, número total de usuários de sexo masculino e feminino. E aqui a gente tem as métricas de rotação, onde nós podemos definir, por exemplo, por sessões, ou páginas por sessão. Ele vai mudar aqui a métrica de rotação. E vocês podem ainda selecionar o número de usuários. E ele vai abrir uma outra tabela dinâmica para vocês terem essas informações de acordo com a necessidade de vocês. Aqui vocês podem ter a visão aqui de linha com o dia, dia, ou semana, ou mês. Com a flutuação. E podem ainda selecionar uma outra meta para visualizar aqui na tabela gráfica, né? Com a taxa de rejeição, por exemplo, dentro desse universo total de usuários. E ele vai apresentar esse dado para vocês aqui. podendo ainda adicionar um segmento. Por exemplo, usuários de tráfego de pesquisa, tráfego direto e tráfego pago. E se ele tiver essa informação, ele vai estratificando do universo de 100% o percentual de usuários por cada uma das categorias. Com a taxa de rejeição e o porcor a origem de acesso desses usuários aqui. De pesquisa, direto e pago. E o 100% no azul no total de usuários que acessaram a plataforma no determinado período que a gente fez a pesquisa no calendário. Em segmentos de mercado, nós temos as informações também do gráfico inicial. Com as mesmas colunas de aquisição, de comportamento e de conversões dentro das segmentações de mercado. E nós podemos avaliar qual das segmentações está convertendo mais por percentual ou por conclusões de meta. E fazer as mesmas análises de adicionar segmento de modificação de visualização de dados de tabela que nós fizemos ali na categoria de afinidade. Trabalhando com os dados para classificar aqui da melhor forma possível as informações que sejam do nosso interesse. E em outras categorias também conseguimos avaliar isoladamente por categoria as mesmas colunas de informação que nós temos nas anteriores. Em geográfico, ele nos entrega o idioma de acesso dos usuários. Português Brasil, maior volume. Taxas de conversão, conclusões de meta e valor. e em local, ele nos apresenta aqui o país. Vocês podem explorar clicando no link do país em Brasil, por exemplo, ele vai nos trazer os números por cidade. Se é uma empresa que trabalha a nível mundial, faz total sentido a gente explorar aqui essa tabela com a informação de idioma para vocês identificarem o trabalho que está sendo feito de impulsionamento da marca de vocês ou de alcance de acessos a um site a nível mundial e local também para identificar como é que está o desempenho e o perfil de acesso aos usuários que vocês têm aí trabalhado nas ações de marketing para estar convertendo em alguma ação específica dentro do site de vocês, do blog ou do aplicativo. e aí Obrigado.